Olá, meus amigos! Antes de partir, a cantora e pastora Sara Mariano falou uma coisa em seu WhatsApp, né? Esse áudio pode ter motivado o que aconteceu. Eu tenho dinheiro guardado. Muito. Ele sabe, só não sabe o lugar. Mas sei lá, eu tô lhe passando a situação porque eu não sei nem o que falar, mulher, na verdade. Não sei nem o que falar. O único jeito que eu posso fazer é orar, né? Pra que Deus venha libertar e Senhor me disse, se realmente for verdade. Eu tenho uma filha, tenho uma vida, tenho uma família, tenho uma casa, então tenho que orar. Eu acho que eu tenho uns 15 mil, acho que eu tenho, não sei, eu ou 20. Mas eu tenho que juntar um dinheiro pra poder me estabelecer, entendeu? Se eu tiver uma necessidade, aí eu ter como recorrer, porque eu vou ter alguma coisa reservada. Entendeu? E ele não sabe disso. Mulher! É, meus amigos, tem coisas que não se deve compartilhar dessa forma, né? Se inscreve no canal, deixa um like pra nos ajudar. E aí E aí